Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse replay, um replay bem bacana que eu trago aqui pra vocês Uma partida épica sendo jogada pelo Matt Que tá utilizando aí inclusive a conta xerife Ou seja, todo mundo quer ir pra cima desse cara E ele caiu aí, no melhor panorama possível, né? Caiu como top tire jogando contra a Tia 6 E esse game já é após a versão 1.2 Ou seja, o IS-6 bufado Vai ter aí um aumento de penetração Que saiu de 175, foi pra 186 Aumentou o número de munições de 30 Subiu pra 37, ou seja, o seu Potential Damage Subiu aí pra 14.430 E acredito eu que o maior dos buffs que ocorreu no IS-6 aí Foi o Aiming Time que caiu de 3.26 pra 2.68 E é claro, se você tiver aí com uma tripulação bem treinada Isso aí pode reduzir consideravelmente E o Hull Armor, ele também teve aí um buffzinho De... saiu de 100 milímetros pra 110 no Upper Plate Mas isso aí nem altera tanto assim, tá? O IS-6 passou a ser aí um tanque bem bacana E por sinal, eu queria tá aproveitando essa partida Pra tá falando um pouco a respeito desses tanques Que tiveram um buff nessa versão 1.2 Os tanques de matchmaking preferencial O IS-6, conforme eu falei Ficou um tanque aí bacana de se jogar Apesar da penetração Não ser a penetração dos sonhos Pelo menos saiu daquela penetraçãozinha Horrorosa De 176 Passou pra 185 E... pra falar a verdade As partidas que eu tenho Jogado aqui no Latam Tem caído diversas vezes Como top tier E acredite Um tanque desse é um monstro Outro tanque que eu andei testando também Super Pershing Ficou excelente Tanque Eu espero tá trazendo um jogo aí pra vocês Em breve Jogando de Super Pershing Mas... Outro tanque Que teve o buff aí Type 59 Por sinal É um tanque que... Acredito eu Que nem precisaria de ter tido O buff que teve E assim que eu tiver um jogo bacana Ou conhecer alguém Que fez um jogo excelente Eu vou tá trazendo aqui no canal As pessoas tem me perguntado muito A respeito de como mandar replay pro canal E... O que eu tenho dito A todos eles são É... Eu não tenho muito tempo Pra tá gravando a partida Titi Eu tenho sim Um tempo reduzido Então ou eu jogo Ou eu gravo Então... Geralmente Quando eu faço replay São jogos meus E... Ou então De partidas assim Que são top E... Ou que dê pra trazer Algum ensinamento aí Pra galera Pra trazer algum aprendizado aí Pro pessoal Não significa que sua partida Não... Não seja do nível do canal Longe de mim Tá pensando isso Tá Mas sim mesmo É questão de tempo É o que eu tô falando Pra mim Fica muito complicado E... Quando eu trago uma partida assim Geralmente É porque eu tô sem tempo Ou porque essa partida Tem como Tá trazendo Bastante coisa Pra vocês E ajudando aí O pessoal E essa é minha intenção Falando um pouquinho Aqui do game Você vê que o Matt Jogou aqui Numa posição Completamente agressiva Ele agora Tá com suporte Apenas do KV2 Mas são tanques aí Que não tem aí Tanta força Pra tá Brigando contra ele Esse S6 Jogando completamente exposto E o Matt Tá de trás dessa pedra Tá cobrindo o upper plate O lower plate Então tá tranquilo O time vem chegando ali Pela lateral Ou seja Tá encurralando Esse pessoal Que tá na ponte E até agora São duas kills É... Três kills RNG Dando uma ajudinha aí Na verdade KV2 de lado Você sabe Pra pegar fogo Não é tão difícil assim Acho que essa linha toda Do KV Pra pegar fogo Na lateral É a coisa mais fácil Do mundo Quarta kill E S6 Foi pra conta E ainda tem aí Esses dois Que tão Como presa fácil Afinal de contas É como o Titio falou Eles tão Completamente presos Esse D-34 Tá tentando se esconder aí Da melhor maneira possível Mas Terminou que Não conseguiu É... O Matt Deu um tiro aí Acredito eu Que no auto-aim Ou mirou Na verdade Atirou sem mirar Não conseguiu finalizar E agora E S2 Vem aí Provavelmente S2 Colocou na mira automática E Tá aí O que que acontece O Matt Também colocou na mira automática Mas Você vê aí Que ele vai esperar A hora certa De atirar Tirou da mira automática Mirou Quando você tá pregado Principalmente Nesses Danks Que tem torre forte Tira da mira automática Que esse tiro Vai bater na torre E você não vai ter sucesso algum E agora Foi feito ali Toda a limpeza No meio Já são 6 kills Na conta do Matt Tem esse S6 Aqui no meio O Matt vai Só dar um oizinho Pra ele Ele tá ali Paradinho Não tem noção Atirou de mira aberta Mais uma vez Because it's roxa E os roxos Conseguem Fazer desse milagre aí Você erra o tiro Muitas vezes Mas Quando você acerta Você fica Morto de feliz Já conseguiu A Hardly Dele Já conseguiu Calibre grosso Já são 8 kills Pra conta E tem agora aí Um cidadão No cap Matt Vai ali Tranquilo Tá Ele mais 2 Contra 3 Ele mais 1 Contra 3 Na verdade T4 Na verdade T34 Perdão Eu tô Visualizando a gravação Aqui Enquanto eu narro Eu tô vendo Uma telinha bem pequena Então O nome dos tanques Muitas vezes Eu não consigo Tá trazendo Pra vocês E o Matt Pra tá Interrompendo O cap O cap E ele sabe Que ele tem Só 3 munições Tem um T29 Que com certeza É o tanque mais duro De ser furado Desses 3 Que estão contra ele E o Matt Tá tranquilo Ele sabe Que tá mais ou menos No hold down Qualquer um desses dois Já demoraram muito Se tivesse Um avançado Por um lado E outro avançado Pelo outro Teria sido mais fácil Mas você sabe Que jogando em pub Ninguém Quer confiar em ninguém E essa é a grande verdade Você realmente Não pode confiar No outro cara Que tá no time A não ser Que você realmente Conheça ele Ou que esteja Utilizando áudio Com ele O Matt Agora Conseguiu A pulse São 10 kills Pra conta Conseguiu Praticamente Ganhar Já esse jogo Durante essa partida E Agora sim Só falta Esse T29 Agora A questão De tempo Até o T29 Aparecer Aproveitar Esse tempinho Aqui Pra poder Conversar Com vocês A respeito Do canal Meus planos Pro canal Continuam Os mesmos Tá pessoal É Só terminar aí Essa questão Das eleições TITIL Vai voltar A regularizar Esses vídeos Tentar trazer Pelo menos 6 vídeos Por mês E Vou Tentar aí Também Trazer 2 lives 2 lives Mensais Ou seja Livezinha A cada 15 dias Mas Sem muita Pressão Essas lives Na verdade Pra eu Estar jogando Com a Conta Xerife A galera Ter a chance Maior De Estar matando TITIL TITIL Ganhando Ganhando Lembrando Que Geralmente Tenho jogado Com a Conta Xerife A partir De 11 da Noite Eu Tenho Dado Preferência Para Jogar Na Minha Conta Assim Que Eu Começo A Jogar E Logo Em Seguida Passo Para Conta Xerife Aí Tenho Jogado Geralmente De 11 Até Meia Noite Meia Noite Meia Esse É o Horário TITIL Joga E Tenho Jogado Sempre No LATAM Dificilmente Vocês Vão Estar Me Vendo Jogar No Central A Não Ser Que Seja Na Parte Da Tarde Acredito Eu Que O Latam Esteja Fazendo Essas Promoções XP Agora Essa Semana Promoção De Crédito Você Ganhar 30% A Mais De Crédito Durante A Tua Partida Eu Acho Que Isso É Um Incentivo Muito Bacana Tá Na Hora Dos BR Acordarem Pra Isso Nunca Tiveram Servidor Agora Que Tem Servidor Estão Colocando Muita Banca Eu Até Entendo Que Aqueles Players Que Tentam Jogar A Tarde Tenham Problema Pra Encontrar Jogo Mas Pra Quem Joga A Noite Pessoal Partida Sete Da Noite Oito Da Noite Dá Preferência Pra Jogar No Latam Por Mais Que Tenha 800 Players Dá Uma Chegada No Servidor Que Geralmente A A Tá Conseguindo Atingir Um Limite Um Limite Não Na Verdade Um Número De 1200 A 1400 Players O Que Vai Facilitando Bastante E Acredito Eu Que Com Esse Matchmaking Preferencial Essa Reformulada Dos Tanks De Matchmaking Preferencial As Partidas Do Tier 7 Tier 6 Tier 8 E Tier 9 Estão Saindo Mais Rápido Então Vamos Dar Uma Atenção Zinha Pro Latam E Aproveitar Essa Chance Que Tá Sendo Dada A Gente Na Verdade Não É Mais Nem Latam É South America Server Então É Isso Aí Match Já Tá Utilizando Suas Últimas Munições HE Pra Tá Matando T29 Só Falta Um Tirinho Pra Encerrar Esse Belíssimo Game Com Chave De Ouro 11 Kilos E Sensacional O Match Me Mandou Esse Replay Aqui Não Pediu Pra Fazer Vídeo Eu Tô Fazendo Aqui Acredito Que Vai Ser Uma Surpresa Pra Ele Também E É Isso Aí Meus Queridos Tito Vai Encerrando Por Aqui Espero Vocês Tenham Curtido Se Curtiram Não Esqueça De Deixar